Em um ano, a procura pelo ônibus na hora de viajar dobrou. É o que mostra uma pesquisa do Ministério do Turismo que revela ainda que o avião continua como o preferido dos turistas, seguido pelo carro particular. Chega o feriado e a primeira coisa que vem à cabeça de muita gente é viajar. João Pessoa. Recife. Vitória Espírito Santo. Paracatu. Vou lá dançar um forrozinho. Visitar os parentes ou pegar uma praia, não importa o destino, na hora de escolher como viajar, a opção dos brasileiros tem sido cada vez mais o ônibus. De acordo com uma pesquisa do Ministério do Turismo, quase 16% das pessoas que pretendem viajar nos próximos seis meses irão de ônibus. Esse percentual mais que dobrou do ano passado para cá, quando 7,2% dos viajantes preferiam o ônibus. Quem percorre pequenas distâncias, muitas vezes, escolhe esse transporte. É o caso do Ricardo e dos amigos dele. O que é mais barato de última hora? É a questão monetária mesmo, né? O custo da passagem aérea é bem mais alto que a de ônibus. E como é um percurso pequeno, para mim é tranquilo. Mas para algumas pessoas, há outros atrativos nas viagens de ônibus. Eu gosto de viajar de ônibus porque eu posso decidir em cima da hora, chego aqui e sempre encontro vaga, pelo menos para o lugar que eu pretendo ir. Apesar dessa escolha, o avião continua sendo o meio de transporte preferido dos viajantes. A crise está um pouco difícil, mas quando eu tenho condições, melhores condições, eu gosto de avião. Eu prefiro avião para viagens mais longas. O tempo de viagem influencia bastante. O carro é a preferência de uma em cada quatro pessoas, como é o caso da Vicentina. O carro, você tem possibilidade de parar quando necessita. E é mais confortável. A pesquisa também mostra que o destino mais escolhido é o Nordeste. Quase metade dos entrevistados prefere essa região. Ah, porque é mais quente. Agora está frio aqui, vai para lá quente. A comida é diferente, mas o Nordeste. Mas nunca o curso, você tem comprar com seu país para dar tudo maisbew Terry. A comida é diferente, mas o Sasha é diferente